Vamos supor que alguém vos aborda na rua. Até parece que isto é muito comum acontecer, abordarem-nos para fazer problemas de matemática. Mas digamos que alguém vos aborda na rua e diz, rápido, diz-me x² mais 5x mais 8 sobre x mais 2. Isto pode ser simplificado para... Aqui é que é igual a x² mais 5x mais 8, a dividir por x mais 2. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver. Portanto, há duas maneiras de abordar esta questão. Podemos tentar fatorizar o numerador e ver se temos algum fator comum com o denominador. Ou podemos usar o algoritmo da divisão. Vamos primeiro fatorizar este numerador. E o ideal é que x mais 2 seja um dos fatores. Então vamos ver dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja 8. E o ideal é que um deles seja o número 2. Então é possível pensar em 2 e 3. Mas 2 vezes 3 vai ser igual a 6 e não 8. E não dá para pensar em mais nenhum outro par de números. Mas dá para fazer alguma coisa com estes. Porque... E se disséssemos... Vamos reescrever parte deste polinómio. E se escrevêssemos x ao quadrado mais 5x... E agora escrevemos aqui mais 6, porque assim isto realmente será divisível por x mais 2. Mas como temos um 8 aqui, então ainda temos que adicionar 2. E depois tudo isto a dividir por x mais 2. Agora posso reescrever esta parte aqui a amarelo. Isto é x mais 2 vezes x mais 3. Então x mais 2 vezes x mais 3. E ainda tenho mais 2. Este mais 2 aqui no numerador. Isto tudo sobre x mais 2. Ou então posso separar e escrever isto sobre x mais 2. E 2 sobre x mais 2. E tudo o que fiz foi separar esta expressão em duas. Tenho isto mais isto. A primeira parte da expressão sobre x mais 2. Mais a segunda parte da expressão sobre x mais 2. E então podemos dizer... Reparem. Nesta primeira parte, desde que x seja diferente de menos 2, caso contrário, o denominador é 0 e não é possível dividir por 0, desde que x seja diferente de menos 2, estes dois cancelam-se. E ficamos com... Isto fica igual a x mais 3, mais... E não é necessariamente obrigatório ter que colocar parênteses aqui. Mais 2 sobre x mais 2. E teríamos que limitar o domínio. Ou seja, para todo x diferente de menos 2. teríamos que escrever esta condição. Então, nesta situação, tivemos um resto. As pessoas referem-se ao 2 como o resto. Fizemos a divisão, tanto quanto possível, mas ainda é necessário ter em conta o resto. Ou seja, dividir o 2 por x mais 2. Portanto, não esquecer que temos o 2 como o resto. Agora, isto não foi muito difícil, mas também não foi muito simples. E vamos ver que esta é uma situação onde o algoritmo da divisão, na verdade, torna as coisas um pouco mais simples. Então, vamos tentar dessa forma. Mais uma vez, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos através do algoritmo da divisão. Então, estamos a tentar dividir x² mais 5x mais 8 por x mais 2. Olhem para os termos de maior grau em cada uma das expressões. O x² e o x. x vezes x é x². Colocamos x aqui. E agora, x vezes 2 é 2x. x vezes x é x². Agora, subtraímos estes termos a x² mais 5x. E obtemos 5x menos 2x é 3x. x² menos x². É apenas 0. E agora, baixamos o 8. Olhamos novamente para o termo de maior grau e temos x vezes o quê para obter 3x? Vezes 3. O 3 colocamos aqui por baixo do termo constante ou termo de ordem 0. Então, mais 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes x é 3x. Subtraímos e ficamos com estes cancelados. Ficando apenas 8 menos 6, que é de facto igual a 2. E poderíamos dizer que realmente já não sabemos como dividir 2 por x mais 2 para um qualquer valor arbitrário de x. Por isso, vamos dizer que isto é igual a x mais 3 com o resto de 2. 2 é o resto. Então, mais uma vez, resumindo, se quisermos, também podemos reescrever esta expressão inicial, assim, desde que se inclua esta condição, x diferente de menos 2. das porquêbonato. 2. 7. 5. 5. 8. 10. 11. 11. 12.